E dois frigoríficos de carne de ave do Paraná foram liberados para exportar para a Rússia. A restrição tinha sido em junho de 2011, quando os russos deixaram de importar qualquer produto de origem animal do Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A liberação foi anunciada pelo Serviço Sanitário Russo. De acordo com o Ministério da Agricultura, esse é um gesto concreto para a suspensão das restrições aos três estados. Outros frigoríficos embargados vão ter a exportação de carne liberada à medida que forem comprovando que se adequaram às exigências sanitárias do governo russo.